Hora do quadro Dica Epagre. Aproveitando o dia de campo sobre hortaliças, abrimos espaço para a pesquisa mostrar uma novidade para quem trabalha com olericultura. Conheça agora a alface litorânea. Bom dia, eu sou Rafael Cantu, pesquisador de Epagre Itajaí e nós vamos falar sobre alface litorânea da Epagre. Então a alface litorânea é uma alface que nós consideramos excelente principalmente para o verão. Ela é uma alface que tem a folha ondulada e tem características bastante interessantes. Quais são as principais características? Ela é uma alface que ela demora para penduar, demora para florescer, que é um problema muito grave no verão. Ela vai ser a última alface que vai penduar nos testes que nós fizemos. E isso é um grande atrativo para o agricultor, que é um dos principais problemas do verão, é a alface penduar. Uma outra característica bastante importante que ela tem é que as alfaces tendem a dar uma queima na borda, principalmente no verão, atribuída a deficiência de cáustico. No caso da litorânea, ela é super resistente a essa queima de borda. Vocês podem observar que nenhuma delas sofre essa queima e ela tem uma aceitação bastante grande também por isso. Além disso, ela tem resistência a várias outras doenças, como o milde e outras doenças que atacam essa hortaliça. Bom, além disso, ela é uma planta que tem um tamanho satisfatório. Aqui mais um destaque é a suscetibilidade ao milde, que é bastante baixa. E embora ela seja recomendada para o verão, quando a gente tem poucas alfaces, ela pode ser plantada o ano todo. Então, é um material que este ano já foi lançado, mas este ano já deve estar no comércio por meio de uma empresa privada que deve fazer um contrato conosco e vai estar disponível já para todos os agricultores. Legenda Adriana Zanotto